Olha que samba bonito, olha ó É o grande sucesso de Marquinhos Satã O cara do samba, cara O cara que ama o samba Agora preste atenção, tem um zap chegando aí, tem Cadê o zap? Onde é isso aí? Rapaz, a galera só curtindo de boa Olha, assistindo a TV ligada lá, ó Manda mais zap, eu quero ver o interior bombar aqui Mais outro É, tá chegando, onde é isso aí? Trisidela do Vale, a tecla do prefeito Sérgio Maia Rapaz, olha, a produção fala em Trisidela O prefeito Antônio França Tá aí em Francinete, Braga Você vê que ele tá desejando o Feliz Dia dos Pais Para todos os nossos conterrâneos de Pedreira Tá aí, ó, ó Feliz Dia dos Pais, ó Pai é aquele que protege com amor Ensina o caminho, compartilha a história E aconselha com sabedoria O Davidson, que é o vice E o prefeito Antônio França Antônio França Deus lhe proteja E você é o paizão dessa família pedreirense toda, né? Que legal Olha, mais outro chegando agora Olha a galerinha, rapaz Olha aí É zap agora Se eu for atrás de zap, eu não faço o programa Vamos lá Agora, bebê Agora eu tenho uma dica de saúde imperdível para você que está nos ouvindo Imagine comigo Pense bem No meio da noite Você acorda com aquela dor de cabeça Rapaz, meu amigo Insuportável, né? E o seu filho tem uma febre alta O que você vai fazer? E se você pudesse resolver qualquer um desses problemas sem sair de casa Não é melhor resolver estando em casa? Então eu vou dar uma dica para você Agora isso é realidade hoje no Maranhão Porque em vários estados brasileiros O maior sucesso é a Vitalmed Uma empresa especializada em atendimento médico de emergência e urgência Com experiência de mais de 20 anos no mercado Chega a nossa cidade para atender você 24 horas por dia 7 dias por semana A Vitalmed tem uma equipe médica especializada E unidades móveis modernas Que vão até você a qualquer momento onde você estiver E ainda tem mais Todo associado Vitalmed conta com um Vitalfone Uma linha exclusiva para o médico 24 horas à disposição Onde você poderá tirar suas dúvidas a qualquer momento Tudo isso, meu amigo, minha amiga A partir de 40 reais Eu vou repetir, ó 40 reais, viu? É verdade E é isso mesmo A partir de 40 reais mensais Você tem um médico A sua disposição para lhe atender todos os dias Em caso de emergência ou urgência Ligue agora Por exemplo, ó 4020-3215 4020-3215 Vitalmed Ligue 4020-3215 E tem um médico à sua disposição 24 horas Meu amigo Ainda bem que chegou a Vitalmed, Dudu Quer ver? Confira aí no VT Joga aí, vamos lá Nem todo mundo tem um médico na família Mas você também pode ter esse atendimento acolhedor sempre que precisar Chega a São Luís a Vitalmed Médicos especializados disponíveis 24 horas Em caso de urgência ou emergência Uma unidade móvel com equipe médica vai até você Vitalmed Uma nova forma de cuidar da sua saúde Médicos especializados Médicos especializados Médicos especializados Tchau